Abertura Eu passei uma letra aqui pra me ajudar O amigo Ricardo, o teto, o fio, pode dar uma força Mas no entanto o meu rap por enquanto tá sozinho Como se eu fosse casar, você era a linda rosa Que nasceu, eu sabia que era então amor Amor, eu te quero, meu caminho Olha, meu amor, hoje eu estou aqui Com sua raça, só tira cantando o canto que eu vi Entra naquele momento, em quando nós passamos A colar nos canções, quando a gente namorando Eu dizia que a mamãe, um no caô, na beijada Com o outro, eu nunca me dava, por favor Hoje estou aqui, vivendo com a coridão Procuro uma gata pra animar meu coração Assim como uma gata, pode me alegar É só você, minha princesa, pra te encontrar Olha, meu amor, o meu sonho é de ponte Que está feliz e feliz Com seu poder casar, você era a linda rosa Que nasceu, eu sabia que era então amor Amor, eu te quero, meu caminho Olha, meu amor, se você quiser voltar Não precisa ter resposta Basta você chegar com um belo sorriso Que me champe a atenção Que todos recebam que você tem a paixão Falando de amor, eu falo do coração Para quem não está ligado, eu sou o MC Pertão Esse rap é madeira, saiu com uma certeza Agora eu aprendi, é o rap da terceira Olha, meu amor, o meu sonho é de ponte Que está feliz e feliz com o seu poder casar Você era a linda rosa Que nasceu, meu amor, o meu sonho é de ponte Que está feliz e feliz com o seu poder casar Você era a linda rosa Que nasceu, meu caminho É então amor Amor, eu te quero, meu caminho É isso aí